Eu frequentei a Escola Superior de Teatro e Cinema, na área de imagem. Quando saí, integrei uma produtora que, felizmente, era constituída por pessoas que vinham do cinema, em que produzíamos alguns magazines culturais para a RTP2 na altura. Eu integrei a produtora na qualidade de operador de câmara. Isto já há bastantes anos, até que em 1995, aproximadamente, fui convidado para fazer um documentário. Um diretor de fotografia é uma espécie de psicólogo do realizador, que tenta perceber aquilo que o realizador quer, tenta perceber aquilo que o filme pede e que, provavelmente, o realizador ainda não viu. E tenta acrescentar mais à visão que o realizador tem do filme, se é que tem alguma. Normalmente, a minha forma de trabalhar é que faço uma primeira leitura do guião, que eu tento ser muito imparcial. Estou a ler o guião sem pensar especificamente que aquilo é um filme. Claro que é impossível, mas uma leitura mais descontraída. E à segunda, terceira leitura, o que eu começo sempre a fazer é constituir, essencialmente, um álbum de influências para a imagem, que, para mim, resuma um pouco aquilo que eu penso que poderá ser a atmosfera desse projeto. Depois de o ter conhecido, partes para o período que se chama Ré Perage, que são as visitas técnicas aos locais de filmar. E depois inicia-se o processo, depois das visitas técnicas, tu, como diretor de fotografia, tens de elaborar as listas de material para o filme. E depois é fazer a rodagem. Eu nem nunca pensei que um dia poderia ser diretor de fotografia. Eu adorava a operar à câmara, que é aquela coisa de ter o objeto na mão e teres prazer em fazer planos. A coisa de depois passar para a luz era uma coisa um pouco distante na minha cabeça e nunca terá sido verdadeiramente uma ambição. O caso da co-produção convoca-te, precisamente, para uma zona, se calhar, de mais desconforto, que é uma espécie de atitude com a qual eu gosto muito de trabalhar, que é não me sentir 100% seguro daquilo que vou fazer e sentir-me desafiado e até sentir algum medo. Bom, o cinema em Portugal, nós estamos sempre a trabalhar, muitas vezes, no limite das coisas, não é? É uma resposta um pouco difícil de estruturar, porque estamos sempre a filmar com bastantes limitações de dinheiro, de tempo. Neste momento, os concursos do ICA estão congelados, como nós costumamos dizer. Portanto, tu falares de uma evolução, claro que me podes referir, principalmente na área da curta-metragem, muitos filmes que têm ido a festivais e têm recebido prémios e têm sido bastante apreciados, mas não sei se isso não será propriamente quase uma vontade visceral de sair de uma espécie de crise, percebes? Porque isso não corresponde exatamente à verdade da situação do cinema ou dessa evolução que seria desejável. Apesar de tudo, neste momento já existe uma associação que é a AIP, que é uma associação que congrega os diretores de fotografia portugueses, não só diretores de fotografia, como operadores, assistentes de câmara, pessoas ligadas à imagem, e alguns dos meus colegas, inclusivamente, bastantes, já funcionam, por exemplo, com agências. Tem agentes que lhes permitem trabalhar no estrangeiro, ao nível de curtas-metragens, publicidades, longas-metragens. Apesar de tudo, na féia? Vou pegar a opinião pela experiência da câmera do cinema. O estado porque é melhor que você diz? É melhor que você... O que é isso?